Ainda no primeiro tempo, Renato Gaúcho com a camisa 7 marca. No segundo tempo, Roberto Dinamite nem sonhava em ser presidente do Vasco da Gama quando fez mais um gol, que ajudou a torná-lo o maior ídolo do clube carioca de todos os tempos. Brasil 2 a 0. O goleiro Carlo Delgado rebate errado e a bola acaba sobrando para Roberto Dinamite, que dribla o goleiro e empurra para o gol vazio. O gol mais bonito do jogo saiu dos pés de Éder Aleixo. Ele ajeitou e chutou por cobertura do meio da rua, surpreendendo o pobre Delgado. Brasil 4, Equador 0. Tita encerrou a goleada. Maior do que essa, só o 7 a 0 de 1953. Ainda no primeiro tempo, aicksap.